Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. Esse que está se casando é o seu pai. Ele está se casando com Simone Irasabão por dinheiro. Coração Indomável, 6 horas. O meu filho tem leucemia. Tenho notícias sobre algum possível doador. Uma esperança tem o poder de mudar o destino. Se trata do filho que teve com ela. Se eu tivesse um filho, eu saberia. As emoções de Te Dou a Vida. E às 15 para 7. Doutor, como foi a cirurgia? Últimos capítulos de Amores Verdadeiros. SBT, 40 anos. Sempre com você.